Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer a minha opinião sobre essa Smart TV da Samsung Essa Smart TV eu tenho aqui em minha residência há 3 anos Ela tem uma ótima qualidade de som e de imagem Essa aqui é a Smart TV Samsung de 32 polegadas Só tem aí o que agradecer a Samsung aí Tenho que bater palmas pra Samsung pela qualidade aí das Smart TV que eles produzem Não só a de 32, os outros modelos aí que eles produzem São TVs aí, são Smart TVs aí de qualidade Se você tá pesquisando no mercado uma Smart TV da Samsung para comprar Pode comprar sem nenhuma preocupação, você não vai se arrepender Pessoal, agora eu vou mostrar aqui pra vocês quais são os aplicativos que vem instalado nessa Smart TV Esse primeiro aplicativo aqui, esse azul pessoal, é a loja de apps da Samsung Onde você pode tá baixando aí aplicativos pra sua Smart TV Nota aqui que na parte de baixo nós temos 3 abas A mais populares, a novidades e a categorias Vou tá clicando aqui em categorias pra vocês terem uma noção aí de como funciona Na hora de baixar um aplicativo novo aí pra sua Smart TV Note que aqui na parte de categorias é tudo dividido, certo? Vídeos, note que aqui embaixo tem vários aplicativos aí relacionados a vídeos Temos aqui a de jogos Note que ele sugeriu aqui vários jogos Para eu baixar aqui, ó Se eu quisesse, só escolher um jogo desse Selecionar e baixar aqui e instalar na minha Smart TV Veja aqui a categoria de esporte, tem alguns aplicativos Temos aqui estilo de vida Informação Educação Infantil Aí vai depender aí da sua necessidade Se você comprar sua Smart TV E quiser aí baixar um aplicativo que não tenha nela Você vem aqui, seleciona o que você quer E instala na sua Smart TV Agora eu vou voltar lá pro início Pra mostrar quais são os outros aplicativos Que vem instalado aqui nessa Smart TV Pessoal, antes da gente continuar aqui Eu quero dizer aqui pra vocês que ela tá sem áudio Porque eu resolvi botar aqui em Mood Pra não ter nenhuma complicações com direito autorais Devido a alguma programação que passa aqui na TV Enquanto eu tô gravando esse vídeo Beleza? Então continuando aqui nós temos a Netflix Já instalado Temos o YouTube Temos aqui o Globoplay Temos aqui o Smart Vault O Google Play Temos aqui o Prime Videos Que é o Amazon Videos aí da Amazon Temos aqui o navegador Pra você fazer pesquisas na internet E temos aqui uma lupa Que você pode utilizar aí pra pesquisar Vou entrar aqui no Prime Videos da Amazon Pra dar uma dica aí bem legal aí pra você Estamos aqui na página inicial aí do Prime Videos da Amazon Pessoal, a dica que eu tenho pra dar pra vocês aqui Principalmente pra você aí que curte aí séries e filmes Pra tá assistindo aí na sua TV É o seguinte Essa minha conta aqui do Prime Videos É uma conta gratuita, certo? Eu ganhei o acesso aí gratuito por 30 dias aí Pra testar a plataforma E se eu gostar Eu só vou pagar apenas R$9,90 por mês E sem falar que eu vou ter aí alguns benefícios Se eu comprar no site da Amazon Por exemplo, frete grátis aí Em centenas aí, mil produtos aí Que pra quem é assinante do Prime Videos aí Tem esse benefício, certo? Aqui você vai encontrar aí muitos filmes aí da Disney Da Marvel Pra quem gosta de filmes aí de super-herói Tem vários aqui Tem aí umas séries originais da Amazon Muito bom Super recomendo a assinatura E se você quiser garantir os seus 30 dias gratuito Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Pra tu ir lá e garantir aí os seus 30 dias gratuito aí Então não perde tempo Corre lá e garante logo Essa TV aqui Ela só tem uma entrada USB E duas entradas HDMI Tem outros modelos aí da Samsung Que tem aí uma quantidade de entradas USB maior E também de HDMI Eu vou fazer uma pesquisa E vou deixar aqui na descrição desse vídeo O link dessa Smart TV Samsung De 32 polegadas E também aí Outros modelos Da marca Samsung Se você estiver pesquisando aí Uma Smart TV Samsung Não tenha medo Pode comprar tranquilamente Que você não vai se arrepender Então é isso aí pessoal Essa foi a minha opinião Sobre essa Smart TV 32 polegadas da Samsung Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo